Sr. Presidente, Dawit Isaac, cidadão eritreu, mas também sueco, foi detido pela primeira vez em 2001. Nunca foi levado a julgamento e nunca foi acusado. No entanto, durante o regime de Isaías Afuerki, já foram detidos milhares de pessoas devido às suas opiniões políticas ou ao seu trabalho enquanto jornalistas independentes. Nesta resolução o que fazemos é exigir saber o que se passa com o Dawit Isaac e pedir a libertação imediata e incondicional de todos os prisioneiros de consciência na Eritreia. É uma medida básica em linha com o direito internacional. Lamentamos também que a Eritreia não deixe qualquer margem de ação a defensores de direitos humanos, membros da oposição política ou jornalistas independentes. E nesse sentido apelamos a que todo o Parlamento tome posição. Como disse desde 2001 que o Sr. Isaac está detido e apesar de já ter sido libertado algumas vezes, a verdade é que volta sempre à prisão. A sua família não sabe dele, é um cidadão da União Europeia, temos a obrigação de ter respostas. Muito obrigada.